Pessoal, vamos falar sobre o Netflix Walkout, ou seja, um evento que foi combinado por funcionários da Netflix para todo mundo sair da empresa, ficar na frente ali protestando, parar a Netflix com esse protesto contra o Dave Chappelle, um comediante americano que é acusado de fazer piadas transfóbicas. Vamos entender esse assunto, porque tem vários aspectos interessantes dessa história. Essa notícia foi sugerida por peido em coletivo Eato Libertário. Obrigado a você que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, estava planejado para ontem, dia 21, um movimento de trabalhadores da Netflix. Os próprios trabalhadores da Netflix sairiam da empresa, fariam o chamado Walkout, sair da empresa e protestar em frente, parando a Netflix totalmente. Aí que fala que eles estão protestando contra o especial The Closer, que é protagonizado pelo comediante Dave Chappelle. Aí tem aqui o banner do negócio, um movimento em suporte do time trans fazendo Walkout na Netflix. Vai ser lá no edifício da Netflix, no dia 20 do 10, ou seja, na verdade foi anteontem, às 10h30 da manhã, coisa e tal, organização e etc. Ela está convocando o pessoal e determinadas pessoas falaram aqui, até que no jornal brasileiro falou aqui, de acordo com a imprensa local, mais de mil pessoas são aguardadas para a manifestação. Caramba, mil pessoas, né? Aí você vai ver qual foi o exemplo. Caramba, tem aqui umas 30 pessoas, assim, com muito boa vontade, tem umas 30 pessoas saindo. E uma grande parte delas não era empregado da Netflix, foram pessoas que foram lá para participar do protesto. Veja, eu acho que o direito de protestar é inalienável, é um direito seu, se você quer protestar com qualquer coisa. Não é assim, ah, você só tem o direito de protestar contra coisas certas, contra coisas justas. Não, você tem o direito de protestar contra qualquer merda que você tiver na cabeça. É seu direito fazer isso. Se você proibir esse tipo de coisa, você está colocando um julgamento prévio e vai acabar aparecendo o Xandão, cabeça de piroca lá no STF. O cara que fala que não pode, numa democracia não se pode protestar contra a democracia. Como assim? De onde é que está essa lógica? Se você tem coisas que você não pode protestar, você está limitando, não é mais democracia. Virou uma ditadura. Tem que poder, sim, protestar contra instituições, até contra o próprio sistema. Não é autorização de usar força contra as coisas. Usar força não resolve nada. Mas protestar, meu amigo, tem que ter o direito de protestar tudo. Então, eu estou plenamente de acordo com o direito dessas pessoas protestarem, muito embora eu ache o que elas estão protestando uma idiotice sem tamanho. E aí falou que teve aqui um movimento, tal, tinha, sei lá, 30, talvez 40 pessoas. Mas longe, nem perto de mil pessoas aqui protestando. E, lógico, não parou a Netflix em momento algum. Netflix, se você usou ela ontem ou anteontem, ela continua funcionando normalmente. Não teve, na verdade, nenhum problema com isso daí. E hundreds of networks, centenas de empregados da Netflix. Olha só, porra, só uma centena. Mas, amigo, se tem 30 pessoas aqui, tem muito. Enfim, aí o pessoal está comentando que esse negócio de mil empregados da Netflix estão fazendo o walking out, coisa e tal, mostra uma outra coisa curiosa sobre a mídia tradicional socialista. Você sabe que a mídia tradicional socialista acusa os canais da internet, o pessoal que faz, que dá notícias na internet, de propagarem fake news. de muitas vezes pegarem informações e replicarem essas informações, sem nem olhar se a informação é correta. Mas o curioso é justamente isso, que eles fazem a exata mesma coisa. Eles pegam a notícia e falam, não, isso aqui é uma coisa interessante, é uma coisa que o nosso público gostaria. Tem a consistência correta de notícia correta. Vamos publicar. Tudo quanto é mídia tradicional saiu dando essa notícia de que mil empregados da Netflix estão saindo, não sei o que lá. Quando você pode ver claramente que não tem mil pessoas aqui, se tiver 30, 40 pessoas aqui é muito. E onde é que surgiu esse troço? Aí eles mostram que teve um cara que deu a notícia, falou que não, que pelo menos mil empregados da Netflix são esperados em participar no protesto de walk out e coisa e tal contra os comentários dele em suporte do show do David Chappelle, coisa e tal. E aí o resto da mídia, a NPR, que é uma mídia tradicional lá, acabou reproduzindo, esperamos mil pessoas, não sei o que lá, Gizmodo, que é outra mídia tradicional, 10 mil, desculpa, mil empregados da Netflix estão planejando sair, coisa e tal. Independent, de novo, mais de mil, ou seja, a mídia tradicional faz exatamente a mesma coisa. Pega o que interessa pra ela e reproduz, mesmo que seja a coisa, a mentira mais deslavada do mundo. Não importa se é um negócio bonitinho, se vai agradar o público deles, eles publicam. Eles não têm nenhuma dificuldade em fazer isso. Veja, eu acho que realmente existem situações em que muita gente na internet compartilha uma notícia sem ter dado uma olhada, sem ter verificado se realmente aquela notícia é algo consistente, tem ali uma base de suporte naquilo ali. Isso acontece de fato. Agora, dizer que a mídia tradicional é isenta disso ou não faz a mesma exata coisa é uma ilusão completa. Na verdade, notícia, meu amigo, no final das contas tem esse fator, sim, sempre existe o risco de você estar lendo uma notícia falsa. É importante você verificar, você ter essa noção e usar canais que você confia. Eu busco verificar antes o que aparece aqui. E tem muita notícia que o pessoal sugere aqui que eu descarto de cara, que eu vejo que, olha, isso aqui não tem lógica, não tem embasamento, isso daí. Agora, corra o risco de fazer uma coisa desse tipo? A gente sempre corre. Por mais que você verifique, dê uma checada, coisa e tal, eventualmente você pode acabar tendo esse tipo de problema, né? Agora, uma coisa que você vai achar curiosa nessa história toda. Eles reclamam que o David Chappelle está sendo homofóbico, fazendo piadas homofóbicas e transfóbicas. Aí você fica com aquela coisa, mas qual foi exatamente a piada? O que ele falou exatamente que levou a isso, né? E você vai ver nessas matérias todas que não tem isso. Não tem em momento algum. Fala exatamente o que foi que ele falou de transfóbico em termos de piada, o que pode ser tão detrimental assim. E esse último show dele, o David Chappelle sempre fez shows muito polêmicos, ele sempre usou muita gíria, fez brincadeira com homossexual, com um monte de gente. É um show de piada, no final das contas. Esse último show, ele até maneirou. Ou seja, isso eu acho que é o mais problemático da coisa. Justamente por estar tendo esse ataque todo em cima dele, nesse último show ele acabou maneirando. Ele tem pouca coisa que ele fala ali de realmente engraçado e fora do comum e coisa e tal. É uma tristeza isso. Repara onde é que a gente está chegando. Em determinado momento só vai poder haver piada de verdade em contas pequenas do YouTube, do TikTok e coisa e tal. Não vai ter mais show de piada em grandes shows porque simplesmente não pode. O pessoal cai em cima e a turba esquerdista quer destruir, né? E o curioso é que eu achei em um site americano dizendo qual era a piada que o pessoal transfóbico está dizendo. Veja, eu não sei se é essa só a piada. Pode ser que tenha alguma outra piada também, mas essa é uma piada que, segundo esse jornal americano, eles estavam criticando o David Chappell. O David Chappell é justamente um momento em que ele fala que todo mundo aqui saiu de dentro de uma mulher e coisa e tal. Todos nós temos uma mãe, saímos de dentro de uma mulher. E aí, é uma constatação, né? Todo mundo saiu de dentro de uma mulher. Seja você homem ou mulher, você saiu de dentro de uma mulher, né? Mas isso daí é transfóbico, meu amigo. Porque, lembra? Nem toda mulher dá luz e não sei o que lá. Tem mulher que não nasce ninguém de dentro dela. E, enfim, é aparentemente ser transfóbico, né? Impressionante. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.